Eu estava comentando que aromaterapia não é uma ciência exata, eu sempre gosto de enfatizar isso, eu passei o vídeo dessa moça que usa até outros artefatos, depois vocês fiquem à vontade para poder assistir todo ele, mas uma coisa importante é que na aromaterapia a gente não tem uma resposta exata, passa muito também pelo nosso bom senso, pelo que a gente experimenta, pelas nossas experiências pessoais, por isso que eu gosto de passar bastante informação, deixar a gente bem informado na mesma página, porque isso traz para a gente conhecimento para que a gente possa ter as próprias experiências de forma segura e as nossas próprias experiências para a gente contar o que funcionou com a gente, Mas lembrando que nem sempre o que funcionou com a gente, principalmente com as questões emocionais, no lado emocional, não necessariamente vai ser a mesma coisa que vai funcionar com o outro, porque depende muito do que o outro está passando, do que a gente está passando, cada corpo reage de uma maneira e cada emoção sentida tem uma origem, pode ter uma origem diferente, Então, quando me perguntam, por exemplo, tem alguma coisa para a ansiedade, eu sempre pergunto o que que te deixa ansiosa, porque afinal de contas pode ser uma coisa diferente do que me deixa ansiosa, E o melhor óleo para você não necessariamente vai ser o melhor óleo para mim, tá? Mas vamos lá falar sobre os chakras. Primeiro, eu sempre pergunto, eu gosto de perguntar sempre, se tem alguém aqui pela primeira vez com a gente, pode colocar no chat para mim, por favor, eu vou dar um minutinho, enquanto eu dou um minutinho para a gente falar sobre isso no chat, eu vou perguntar aqui no Instagram, se está todo mundo bem, se está todo mundo ouvindo bem, Lembrando que vocês também podem estar ao vivo comigo aqui no Zoom, vai no Linktree, que está no link da minha bio, e a gente vai poder falar sobre isso, e vocês vão poder ter acesso a isso, ter acesso ao que eu estou projetando, mas se você está vendo essa apresentação depois, não tem problema, é só dar um pulinho na minha página do Facebook, do YouTube, desculpa, isso também está no meu Linktree, e você vai ter acesso a todos os vídeos das aulas que a gente faz aqui semanalmente, tá? Bom, a gente já teve resposta aqui, o Fernando disse que está pela primeira vez com a gente, bem-vindo, Fernando! Então, o que são os óleos essenciais? Eu vou passar um pouquinho por esse básico, é sempre bom para a gente reforçar isso também na nossa cabeça, na nossa mente, né? Relembrar esses conceitos. O que são os óleos essenciais? São extratos puros das plantas, eles são extraídos diretamente da planta, também são úteis, por exemplo, no processo de polinização, eu gosto de falar disso, eu gosto de sempre lembrar que os óleos essenciais, eles surgiram quando as plantas precisaram começar a se proteger do ambiente, quando elas saíram da água e começaram a ter que se proteger desse ambiente em que a gente vive, né? Cheio de pragas, de vírus, de bactérias. Então, eles são um mecanismo de defesa da planta. Oi, Sandra, seja muito bem-vinda! Eles são um mecanismo de defesa da planta, eles são uma matéria-prima para a indústria cosmética, farmacêutica, alimentícia, porque sim, eles todos têm propriedades antivirais, bactericidas, anti-estamínicas, analgésicas, porque, como a gente disse, eles são um mecanismo de defesa da planta, então todo óleo essencial precisa defender a planta dessas coisas. Então, é muito bacana, porque assim, quando a gente vê que na indústria cosmética eles estão usando, por exemplo, um óleo essencial de lavanda, aquele cosmético está se apropriando das propriedades já estudadas clinicamente, já estudadas cientificamente da lavanda, mas a questão é que a indústria farmacêutica não pode patentear a lavanda, né? Então, ela faz todo um componente que recebe o óleo essencial de lavanda e patenteia aquele componente. Mas a lavanda, ela não pode patentear. A lavanda é o óleo essencial, é um produto diretamente da natureza para a gente. E é uma abordagem natural, né? A gente utilizar os extratos das plantas para melhorar o nosso bem-estar físico e moral, é uma abordagem natural que é muito conhecida, que vem de muito tempo atrás e que a gente está podendo resgatar isso com o surgimento de boas empresas de óleos essenciais, como, por exemplo, a Doterra, né? A gente acaba gastando menos tempo e menos dinheiro com o médico porque a gente está tratando do nosso bem-estar de forma proativa e de forma constante. E eu sempre gosto de falar, né? Quanto mais a gente entra em contato com os óleos essenciais, melhor a gente se sente, melhor o nosso corpo funciona, mais equilibrado nós estamos e, com isso, o bem-estar vem naturalmente e a gente não precisa ficar depois gastando dinheiro com remédio para dormir, com remédio para desestressar, com remédio para cuidar de dor de cabeça por conta do estresse que a gente está tendo, por conta da noite mal dormida, por conta da digestão que a gente não fez, porque o nosso corpo está desregulado e por aí vai, não é mesmo? Lembrando para o pessoal que está com a gente no Instagram, ao vivo, se vocês quiserem ver a apresentação que eu estou projetando aqui no Zoom, corre lá no link da BIC para vocês participarem comigo, tá bom? Bom, um pouquinho de história, né? Os óleos essenciais, eles vêm datados lá dos egípcios. 3.500 anos antes de Cristo, eles estavam usando os óleos essenciais para fins de saúde, para fins cosméticos e para fins religiosos. A gente sabe que alguns óleos, como, por exemplo, o Olíbano e a Mirra, eram ditos como óleos mumificadores e isso significa que eles usavam para a beleza da pele, para proteção, filtro solar, protetor natural, a mirra era utilizada como protetor natural, né? A gente vê, às vezes, algumas pinturas daquelas camponesas com aqueles chapéus cônicos na cabeça, ficavam cheios de mirra, porque quando elas estavam lavrando durante o pico do sol, aquela mirra, aquela resina, ela ia derretendo e escorrendo pelo rosto e com isso ia protegendo o rosto delas daquele sol escaldante. Mas, enfim, lá quando a gente tem o ano zero do nascimento de Cristo, a gente tem na Bíblia registrado que mirra e Olíbano foram dados de presente pelos reis magos para Jesus Cristo, tamanha era o valor que aquelas duas resinas tinham já evidenciadas e são dois óleos essenciais importantíssimos, belíssimos. E depois a gente tem inúmeros outros registros de uso de óleos essenciais, como, por exemplo, durante a guerra, o Jean Valnet, usando os óleos essenciais em soldados, tanto para as questões emocionais do pós-guerra, né? Todos os traumas e todo o estresse que estava envolvido naquilo ali, quanto também para questões físicas, para você tratar algumas questões físicas. Os benefícios que os óleos essenciais podem trazer para a nossa saúde são inúmeros. Eles podem acalmar uma irritação da pele, como eu disse, promover uma digestão saudável, apoiar o nosso sistema imunológico, estimular a regeneração celular, combater bactérias, fungos e várias outras formas de infecção. Eles são antissépticos, eles aliviam dores, equilibram disfunções emocionais, proporcionam um alívio de estresse, de aumento de energia, de concentração mental. O limão, por exemplo, o limão siciliano é excelente para isso, eu sempre recomendo, principalmente para quem está estudando para vestibular, estudando para concurso. E tem vários outros usos terapêuticos. Se você ficou curioso com essa questão do estudo, depois manda um direct para mim, que eu vou explicar direitinho isso para vocês, porque tem a ver com o nosso sistema límbico, mas hoje a gente vai falar sobre chakras. E por que usar os óleos essenciais? Bom, primeiro porque eles funcionam, eles realmente funcionam. A gente brinca que eles só não vão funcionar se você deixar o vidrinho fechado dentro do armário. Mas se você abrir o vidrinho e usar ele de forma segura e de forma bem orientada, eles vão funcionar. Por exemplo, uma gota de hortelã-pimenta, do óleo essencial de hortelã-pimenta, equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Os óleos essenciais são muito potentes, são muito concentrados. Esses compostos naturais, tem centenas de diferentes compostos compostos dentro de cada gota e por isso eles são tão versáteis, são tão complexos e eles inclusive não criam resistência. Então, quando a gente usa, por exemplo, um orégano, que é um excelente antibiótico, um excelente bactericida, ele não oferece resistência das bactérias. E isso é maravilhoso. A gente tem alguns estudos de alguns óleos essenciais que são utilizados em hospitais para evitar, por exemplo, contaminação para ser superbactérias, porque nenhuma superbactéria é capaz de resistir a um bom óleo essencial. E os óleos da Doterra, especificamente, eles são muito especiais, porque além de eles serem puros, eles são muito testados, os mais testados e os mais confiáveis, eles são testados lote a lote. Então, você sabe exatamente o que tem em cada vidrinho de óleo essenciado da Doterra e esse controle deles é tão rigoroso que pela primeira vez a Anvisa deixa a gente falar de que o óleo essencial pode ser ingerido. Então, a gente tem, dentro da Doterra, a permissão de falar em ingestão de óleos essenciais porque a Anvisa entende que o nosso processo produtivo é tão controlado que a gente pode ingerir sem trazer nenhum risco para a saúde. Renata, a live vai ficar gravada sim. Depois eu vou disponibilizar ela. Ela vai ficar gravada tanto no Instagram e quanto depois eu vou disponibilizar ela no meu canal do YouTube, tá bom? Então, para quem não puder, estiver vendo-se depois, pode dar um pulinho no canal do YouTube porque aí no YouTube eu vou estar, inclusive, mostrando os slides que eu estou passando aqui no Zoom. E eu sempre gosto de dizer que esses óleos essenciais, eles ajudam a gente em toda a nossa... Porque a gente tem uma pirâmide de bem-estar que a gente gosta de colocar aqui sempre nas nossas apresentações porque o bem-estar ele passa por várias etapas, né? Tem o comer direito, tem o se exercitar, tem a gestão do estresse, da fadiga mental e corporal, tem uma parte da gente tentar reduzir o nível de toxinas no nosso corpo, cuidar do nosso corpo, né? De forma proativa. E isso tudo vai fazendo com que a gente se sinta sempre cada vez melhor. E isso é que é bacana e de uma forma natural, né? Sem a gente precisar lançar a mão de artifícios como um rivotril pra gente achar que a gente está dormindo bem porque o rivotril não faz a gente dormir bem. Ele faz a gente apagar. Mas não necessariamente dormir bem. Não necessariamente com qualidade do sono, né? E a gente tem dentro dos óleos essenciais, por exemplo, o Serenity, que eu amo. Mas vamos em frente que a gente vai falar sobre os chakras. Então, o que que são os chakras? Os chakras são centros de energia no nosso corpo. Eles são a base da medicina indiana. Eu sempre gosto de dizer, outro dia teve uma amiga minha que veio falar Ah, por que um amigo meu vai falar do negócio aí de Ayurveda? O que que é esse negócio? Gente, a medicina Ayurveda é a medicina indiana. É uma medicina muito séria. Assim como tem a medicina chinesa, são medicinas milenares que enxergam o nosso corpo como único, né? De uma forma holística. A palavra holística vem da gente enxergar o nosso corpo como uma coisa só. Corpo e mente. A própria sociedade de medicina já entende, né? A OMS entende que quando a gente está falando de uma pessoa saudável, estar saudável não é estar sem apresentar nenhuma doença. É estar saudável fisicamente, emocionalmente e eles colocam inclusive a questão social, socialmente, porque o indivíduo não estará saudável se ele estiver vivendo de forma isolada, sem nenhum tipo de contato com os outros. Então, estar saudável implica em você se socializar, você estar bem mentalmente e bem fisicamente. E dentro desse contexto, a medicina indiana é ótima, porque ela realmente enxerga o corpo inteiro como um só. A gente vai ver que os chakras, eles estão ligados com determinados órgãos do nosso corpo, porque realmente as nossas emoções impactam no funcionamento dos nossos órgãos. E eles estão conectados pelos nadis. Os nadis são canais energéticos que conectam um chakra ao outro. E por isso a gente diz que se um chakra está desequilibrado, a gente dificilmente tem os outros completamente equilibrados, porque eles estão conectados. Se você está com o seu chakra base, o seu chakra, primeiro chakra, desestabilizado, como é que se você não tem base, você vai dizer que você vai se conectar com a energia superior. Como que isso é possível? Não é possível. Com certeza essa conexão vai estar falha, porque lá na base está faltando alguma coisa. Então, são sete chakras principais, a gente já falou, tem o chakra base, o segundo chakra, o terceiro, que é aqui, que a gente chama de plexo solar, tem o chakra cardíaco, tem o chakra da garganta, tem o sexto chakra da intuição e a gente tem o chakra da conexão, certo? Então, o primeiro a gente chama de chakra base, é o chakra cujas palavras são solvida. Então, no nosso corpo, ele está representado, ele fica lá no cóccix e ele, no nosso corpo, como é que a gente acessa ele? Pelo joelho, pelos pés e pelos pulotes, né? Ele é um chakra que nutre e rege nossos genitais, nosso sistema linfático, nossa estrutura óssea e o nosso intestino. Então, se ele está desequilibrado, como eu já disse, ele afeta todos os outros e se ele está desequilibrado, provavelmente, a gente, possivelmente, a gente vai ter alguma disfunção em alguma dessas, dessas, desses órgãos que são geridos por ele. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo, aí a gente, a mulher vai ficando mais velha e ela chega no momento da menopausa e quando ela chega naquele momento da menopausa, tudo muda no corpo dela e muitas vezes ela se sente insegura, muitas vezes ela não se reconhece mais e essa questão da gente ficar insegura desestabiliza o nosso primeiro chakra e o que acontece muitas vezes quando a mulher entra na menopausa, ela fica com osteoporose, ou seja, nossa estrutura óssea que é regida sobre o nosso primeiro chakra, certo? Bom, tem uma pessoa me perguntando, pedindo o link, eu tô, o link, ele tá no meu link tree, se você for no link da bio, aqui do Instagram você vai conseguir acessar o link direto pra minha apresentação, tá? Ou então, se você já tiver o ID do meu zoom que eu sempre coloco na imagem que eu posto, é só você entrar no zoom e colocar aquele ID que você vai entrar direto na, que você vai entrar direto na apresentação, tá? E quais são os olhos bons? Olhos bons pro primeiro chakra são olhos aterradores, então olhos aterradores como o balance, a nossa mescla aterradora maravilhosa, que eu acho que todo mundo tem que ter isso pra usar todos os dias, o vetiver, o cedro, porque eles vão, são olhos que vão deixar a gente mais presente no aqui e no agora. O cipeste é muito bom também, por quê? Pensa, né? O nosso corpo é representado pelo nosso joelho e aí vamos fazer uma conexão lá com a medicina chinesa, tá? Na medicina chinesa, o nosso joelho, ele representa a nossa flexibilidade. Então, quando a gente é uma pessoa às vezes muito inflexível, a gente tem uma rigidez no joelho muito grande e se a gente tem uma rigidez muito grande no joelho, é bom a gente usar um óleo que vai ajudar a gente a deixar as coisas fluírem, a gente respeitar essas diferenças, a gente respeitar o tempo dos outros, o nosso tempo e o cipeste é um óleo muito bom para isso, para suavizar o espírito, para suavizar essa necessidade material que às vezes a gente tem, que a gente se apega em alguma coisa e a gente quer controlar o que a gente tem, a gente quer ter aquela crença de escassez porque eu quero controlar o que eu tenho, não quero perder nada e o cipeste ele é muito bom para a gente deixar essas coisas fluírem, deixa fluir, né? Vamos deixar passar essa nossa necessidade material, essa nossa necessidade de controle. E um outro óleo bacana é usar um tomilho com um gengibre para a gente ter coragem de fazer e de acontecer, para a gente se sentir seguro e a gente ter coragem de fazer o que a gente sabe que tem que ser feito. Nosso segundo chakra, que é o chakra sexual, é o chakra flu. ele é mais ou menos uns três dedos abaixo do umbigo, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Nessa região ventral, homens não tem ventre, mas imaginem, tá? E ele rege rins e bexiga. Então, o flu, pensa, né? Porque o rim e a bexiga, ele está fazendo exatamente isso no nosso corpo, deixando fluir tudo aquilo que o nosso corpo filtrou de impureza e a gente tem que jogar para fora, né? A gente tem que tentar não acumular no nosso corpo, por sinal acontece o que? Pedra no rim, né? Pedra no rim não é bacana. Então, a gente, dentro desse chakra, a gente armazena os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, a gente gera prazer pela vida, a gente cria laços, conexão com os outros, então a gente está falando, né? Que ali a gente está gerando a nossa vontade de viver, a nossa vontade de se confraternizar, a nossa vontade de se estruturar com outra pessoa também, né? Desequilíbrios nesse chakra podem trazer pra gente problemas sexuais, diarreia ou prisão de ventre, problemas renais ou na bexiga, depressão, melancolia, então quando a gente está falando de alguns olhos para a depressão, a gente sempre diz pra passar um pouco nesse chakra sexual também, porque apesar do nome sexual, ele tem a ver com isso, a geração de prazer pela vida, e quando a gente está deprimido, a gente às vezes perdeu o prazer pela vida, né? E aí você vai falar, ai, mas diarreia ou prisão de ventre, mas isso é intestino, é primeiro chakra, isso não é segundo chakra, mas lembra que a gente está falando de fluidez, né? Alguns olhos associados a esse chakra são olhos de amor próprio e autoaceitação, então a gente tem, por exemplo, langlang, gerânio, o grapefruit, grapefruit é um dos mais indicados pra gente tirar alguém da depressão, ele é muito poderoso, tá? Você pode usar um grapefruit, por exemplo, no segundo chakra, uma laranja doce no plexo solar, gente, a laranja doce faz milagre na vida de uma pessoa, é impressionante, tá? Então, como eu já pegando o gancho da laranja doce, né? Ele é um óleo de criatividade e resgate do prazer de viver, tanto a laranja quanto a tangerina, são olhos muito especiais, né? E é bacana que a tangerina da terra acabou de lançar, antes a gente só conseguia ter a tangerina se comprasse o kit Brasil Living, mas agora a tangerina tá sendo vendida a vússia, é um óleo super especial. E aí, uma coisa importante da gente colocar com relação ao segundo chakra, porque é normalmente muito bom a gente primeiro limpar o primeiro chakra, antes de trabalhar o segundo, porque normalmente quando o segundo tá meio assim, tá vindo de alguma questão também que tá desequilibrando o primeiro chakra que tá poluindo esse nosso primeiro chakra. Então, vamos primeiro fazer uma limpeza e a gente pode usar tanto o nosso blend da Terra Purify, que é perfeito pra você limpar a mente, pra você limpar o corpo dessas energias negativas, como também o ambiente, ou até mesmo o óleo de pinho, o Siberian Fur que a gente tem já aqui no Brasil, ele é muito bom pra isso e o eucalipto também, tá? Então, vocês fiquem tranquilos que tá tudo aqui nas nossas mãos. E uma atenção que eu deixo aqui com relação ao segundo chakra, às vezes a gente encontra um inchaçozinho na nossa região lombar, aqui, sabe onde às vezes a gente olha nas costas das pessoas e a gente tem dois furinhos, sabe? Meio aqui na altura da lombar, imagina esses dois furinhos, né? Às vezes tem um altinho entre esses dois furinhos, esse altinho pode significar um desequilíbrio do segundo chakra. Então, isso é bacana da gente identificar porque às vezes a gente tá com esse desequilíbrio e a gente nem percebe e isso é uma dica pra gente conseguir visualmente, às vezes, ter essa indicação. Nosso terceiro chakra, que é o chakra solar, é o plexo solar aqui na boca do estômago, é o sou-poder. E é até interessante esse nome sou-poder, porque quando a gente tá com medo, quando a gente tá com receio de alguma coisa lá no alto da montanha-russa, o que que acontece? Dá o frio aonde? Na boca do estômago, né? Ele rege, então, o nosso sistema digestivo. É a nossa capacidade de realizar feitos, de dissolver barreiras. Ele traz empoderamento pra gente. Então, quando a gente tá falando de pessoas que têm, às vezes, um problema com sua segurança, claro, de novo, segurança vai vir desde lá do nosso primeiro chakra, mas o empoderamento vem no plexo solar. Então, quando a gente tá, novamente, tirando alguém de um quadro depressivo, a gente quer dar empoderamento pra essa pessoa se sentir capaz, novamente, de fazer alguma coisa. E isso acontece muito se a gente trabalhar bem o nosso terceiro chakra, o plexo solar, tá? Do sou-poder. Nós somos donos da nossa própria energia, nós colocamos limite nas nossas relações, a gente não deixa que as relações sejam invasivas e destrutivas. O desequilíbrio pode trazer uma crença de não merecimento, às vezes, a gente tem isso dentro da gente, às vezes, a gente sai de um relacionamento destrutivo pra outro relacionamento destrutivo e fala, ai, meu Deus do céu, eu tenho o dedo podre. Não é o dedo que é podre. Provavelmente, tem alguma coisa dentro da gente que tá fazendo com que a gente escolha aquilo ali, porque, no fundo, a gente acha que a gente não merece nada melhor, mas a gente merece. Todo mundo merece. Então, vamos trabalhar isso pra tirar essa crença de não merecimento da nossa cabeça e a gente poder evoluir, dar um passo à frente. Quando a gente se doa demais na relação, porque a gente acha que a gente tem que doar demais e receber de menos, né? E pode trazer problemas digestivos, problemas nos rins, nas glândulas supra-renais, porque acaba que tá tudo ligado ao outro rim, tem a ver com medo. Então, se a gente tá com baixo empoderamento, a gente tem medo das coisas, ok? Óleos associados pra empoderamento, cardamomo, que é excelente pra ajudar na digestão de situações, bergamota, é um óleo de muito empoderamento, manjericão, que traz um amor próprio muito grande, dá um equilíbrio muito grande na gente, né? Cardamomo também é muito bom pra reduzir o egocentrismo, o cardamomo com laranja, dá uma suavizada no egocentrismo, né? Isso é muito bom. E melhorar a capacidade de digestão das situações, como eu já disse. Então, um dos olhos mais utilizados quando a gente quer atacar vários aspectos envolvidos no plexo solar é o cardamomo. E a laranja doce, como eu já disse, ela é muito especial, principalmente quando a gente tá falando, inclusive, de tirar a pessoa de um quadro depressivo. O quarto chakra, eu vou falar, mas antes disso, eu queria explicar pra vocês um pouquinho de por que que eu escolhi a doterra como o meu óleo essencial, né? Além de tudo, tudo relacionado à qualidade da doterra, eu convido vocês, quem ainda não conhece, a conhecer o programa com impacto. Eu já falei algumas vezes dele, mas é um programa incrível do qual a doterra criou e ela criou o programa com impacto pra garantir a qualidade do produto que ela tá produzindo. Através do programa com impacto, ela é capaz de ter 96% dos produtores dedicados à produção para a doterra. Isso significa que os produtores eles estão trabalhando exclusivamente com a doterra e com isso a doterra consegue controlar completamente aquela cadeia produtiva e ajudar aquele produtor. Então, um exemplo que eu gosto de dar muito é o vetiver. O nosso vetiver ele é único, ele tem alguns componentes que só o vetiver da doterra tem por alguns aspectos. Por quê? A melhor colheita pro vetiver pra dar o melhor óleo essencial é a partir de março, mas normalmente os produtores colhem em dezembro pra poder ter dinheiro pra botar as crianças na escola. Como a doterra ela quer o melhor vetiver ela paga antecipado mas espera chegar março pra ela poder colher. Outra coisa, às vezes você tem componentes que demoram muito num processo destilatório pra aparecer e aí pra você ganhar mais dinheiro você fica destilando menos tempo pra ser mais rápido e se você destila menos tempo você não tem todos os componentes e a doterra ela faz todos os passos então no programa Coipacto não só ela tá garantindo a qualidade garantindo o fornecimento como também de uma forma responsável uma forma responsável social e ambiental então eu convido vocês a conhecer um pouquinho mais pra vocês entenderem o meu amor pela empresa não só pelos produtos ok? Também temos a fundação Healing Hands a fundação Healing Hands é uma fundação da doterra que a doterra apoia por exemplo com o Days for Girls que é uma ONG que ela leva a educação e dignidade de saúde pra meninas no mundo todo distribuindo kits de higiene conversando com as famílias sobre o que que é a saúde feminina ou a operação de Operation Underground Railroad que é um combate resgata crianças no mundo todo do tráfico sexual e da escravidão então assim tem programas ONGs lindíssimas programas lindíssimos que são suportados pela empresa e isso me fez ficar absolutamente apaixonada pela empresa além da qualidade dos olhos que ela tem bom vamos lá no quarto chakra o chakra cardíaco ele fica aqui como se fosse no nosso externo entre o peito bem aqui na região central ele rege o nosso sistema circulatório o nosso sistema respiratório e a glândula timo representa o nosso amor pelo mundo e o nosso amor por nós mesmos é a relação do dar e receber tá e uma coisa interessante de novo fazendo a conexão lá com a medicina tradicional chinesa o pulmão ele guarda as nossas mágoas e os nossos rancores então eu não sei se vocês já ouviram falar mas eu já conheci várias pessoas que nunca tiveram problema nenhum respiratório e depois de passar por um trauma a perda de um ente querido alguma situação traumatizante alguém da família que sofreu alguma questão aquela pessoa começa a ter asma começa a ter bronquite ou faz um quadro de pneumonia gravíssimo e isso tá relacionado é claro tá totalmente relacionado psicossomaticamente porque o nosso pulmão guarda mágoas e rancores então desequilíbrios no quarto chakra podem trazer problemas cardíacos fragilidade pulmonar uma asma uma bronquite baixa no nosso sistema imunológico por conta de um desequilíbrio nesse nosso quarto chakra às vezes do desequilíbrio da nossa capacidade de dar e receber né olhos associados a isso pra auto aceitação pra me aceitar do jeito que eu sou e eu entender essa relação de dar e receber o ylang ylang é muito bom equilibrar a nossa razão e a nossa emoção pra que a gente também tenha equilíbrio no dar e no receber a lavanda é muito boa pra isso e o nosso blend serenity também é muito bom pra isso né pra gente limpar mágoas e ressentimentos pra gente tonificar o nosso pulmão pra gente não ter mais essas questões guardadas e com isso a gente não ter a nossa fragilidade pulmonar o peppermint o purify o nosso blend breathe que é pro sistema respiratório também é muito bom pra tonificar o nosso pulmão e com isso a gente se limpar dessas mágoas e desses ressentimentos e nutrição do amor genuíno a gente pode usar um lemongrass o lemongrass ele é excelente pra fortalecer por exemplo os laços familiares ele é sempre muito bom às vezes a gente tá com uma relação dentro da família que às vezes a gente não consegue equilibrar esse dar e receber com os nossos filhos por exemplo porque a nossa vida é muito corrida porque a gente tá muito pouco tempo em casa a gente acaba se sentindo muito culpado por causa disso às vezes pelo pouco tempo que a gente tem mas não é uma quantidade sim uma qualidade então vamos usar o lemongrass pra trazer pra nutrir esse sentimento de família pra trazer essa nutrição do amor genuíno pra dentro da nossa casa o ylang-ylang também ajuda e o gerânio também mas o lemongrass eu acho que é muito especial nesse caso nosso quinto chakra o chakra da garganta falo claramente se eu tenho meu coração equilibrado para dar e receber eu vou ter mais suavidade para falar claramente se eu tenho meu coração mais endurecido e com mais raiva eu vou falar e transmitir isso pro mundo então eu preciso desses dois chakras em muita sintonia porque eles estão extremamente conectados se não quando a gente falar vai sair uma paulada ele rege a tireoide a paratireoide e a laringe é o canal de comunicação entre o coração e o pensamento é o meu mundo interior com o exterior e a nossa capacidade de ouvir e de ser ouvido na medicina alguns desequilíbrios podem trazer problema na tireoide distúrbio auditivo de fala e até mesmo problemas respiratórios porque os dois estão interligados e o nosso chakra cardíaco ele está também com o nosso pulmão né olhos associados na clareza da comunicação o lêmon o limão siciliano é muito bom pra isso pra destravar a comunicação alecrim petermint deixa eu fazer um adendo o alecrim ele tem restrições pra hipertensas e pra gestantes ok e eu não falei anteriormente mas o grapefruit ele também tem uma restrição ele não é que ele seja uma restrição mas é um cuidado tá porque se você tiver usando algum medicamento que seja transdérmico pode ser um adesivo de anticoncepcional pode ser alguma pomada que a gente esteja passando o grapefruit ele amplia a absorção de um medicamento transdérmico então a gente precisa ficar muito atento a isso porque o remédio foi projetado pelo laboratório pra ter um determinado nível de absorção pelo nosso corpo apesar daquele adesivo estar na nossa pele o tempo todo apesar da gente passar a pomada tantas vezes ao dia o nosso corpo ele só vai conseguir absorver uma determinada capacidade e aquilo ali é um nível de segurança testado pelo laboratório quando a gente toma o grapefruit a gente acaba absorvendo mais e isso pode trazer um risco pra nossa saúde então vamos tomar cuidado porque eu gosto sempre de avisar que os óleos essenciais eles são naturais eles são ótimos eles não trazem efeito colateral se a gente observar o uso seguro deles e o uso seguro passa por a gente respeitar esse tipo de restrição ok então se você tem alguma questão de saúde específica se você está usando algum medicamento de uso recorrente você precisa se certificar se aquele óleo essencial que você está querendo usar apresenta algum risco pra você ou não por conta dessa sua condição específica tá se você tem a saúde show de bola se você não faz uso de nenhum medicamento específico aí você não precisa se preocupar só precisa se preocupar com os cítricos atenção que são fotossensíveis que nem o limão quando pinga na nossa mão que a nossa mão fica escura depois quando a gente se expõe ao sol então vamos lá continuando né pra comunicação construtiva o patchouli é um óleo muito muito bacana ele trabalha no amadurecimento dessa nossa dessa nossa comunicação o patchouli ele é um óleo pro coletivo então ele é um óleo que ele vai me ajudar a aceitar melhor o outro da maneira como é a me aceitar da maneira como eu sou a conviver em harmonia com isso e com isso quando eu me comunico eu me comunico querendo construir querendo somar para o todo para a comunidade para aquela comunidade onde eu estou inserida ok é um óleo muito bacana e uma comunicação positiva o fenel que é a erva doce ele traz pra gente uma capacidade de comunicação positiva ele depura os nossos pensamentos negativos ele organiza isso com os sentimentos que estão no nosso coração pra gente transmitir uma comunicação positiva ele também tem restrição para gestante ok sexto chakra o chakra da intuição vejo claramente ele fica aqui entre sobrancelhas certo e ele rege a nossa glândula pituitária ele representa nosso foco nossa concentração nosso raciocínio lógico nossa intuição ele está aqui no nosso sexto chakra alguns desequilíbrios podem trazer por exemplo problema de concentração de distúrbio de déficit de atenção com ou sem hiperatividade projeção viver na fantasia a gente vê hoje em dia algumas pessoas que não gostam da sua própria vida e ao invés de trabalhar a sua própria vida pra que tenha aqui no presente no hoje no mundo real a vida que gostaria de ter as pessoas estão hoje em dia criando personagens virtuais pra ali naquele mundo virtual ter a vida que gostaria de ter né isso é um desequilíbrio muito grande do sexto chakra mas que vem de outros chakras lá da base porque aquela pessoa está insatisfeita com muitas coisas e consigo mesma então a gente tem que trabalhar muito por exemplo o segundo né mas são pessoas que vivem na fantasia olhos associados a isso pra raciocínio lógico e objetividade novamente a gente vai falar do limão siciliano muito bom pra concentração né pra gente olhar o caminho da verdade salve esclareia o clarissage ajuda muito a gente por acaso ele também ajuda o nosso segundo chakra o equilíbrio novamente da razão e da emoção com lavanda com serenity a gente pode incluir aqui também o manjericão é um óleo muito bom pra isso né limpeza da confusão mental e discernimento eu gosto muito do melaleuca nesse caso o melaleuca é um óleo que vai tirar esses pensamentos negativos repetitivos da nossa cabeça por exemplo opa desculpa pensamentos negativos repetitivos da nossa cabeça o purify é maravilhoso pra limpar pensamentos negativos repetitivos e pra nossa intuição o olíbano a mirra a nossa mexca balance novamente então vocês vão vendo que os olhos essenciais eles trabalham vários chakras porque eles tem uma composição tão completa muitas vezes tão complexa de tamanho a variedade de tamanho a versatilidade que na medida em que a gente está em contato com eles como eu digo a gente vai se sentindo sempre melhor porque um mesmo óleo essencial vai trabalhar vários chakras do nosso corpo e trazendo pra gente um equilíbrio mental e um equilíbrio corporal pra finalizar o nosso sétimo chakra o chakra coronário aqui no topo da nossa cabeça né ele traz compreensão das leis de causa e efeito ele ajuda a gente a entender isso o que que eu fiz para merecer o que está acontecendo comigo no mundo e como é que o mundo está atuando em cima de mim dizer que livros podem trazer insônia falta de fé em si mesmo eu não consigo eu não sou capaz falta de fé na vida problemas de dicção e de memória síndrome do pânico fanatismo fanatismo no sentido de querer que todo mundo acredite no que você acredita isso pode ser religioso isso pode ser político isso pode ser de dia a dia de alimentação de exercício quando você vê alguém muito fanático por alguma coisa a gente está com esse sétimo chakra em desequilíbrio né e normalmente isso reflete desequilíbrio de todos os outros chakras ele acaba sendo uma consequência de desequilíbrio em todos os outros chakras então a gente recomenda muito o uso por exemplo da lavanda do alecrim quando atenção o alecrim já falei da questão física né pra quem tem pressão alta mas uma outra questão muito importante se você já está apresentando um fanatismo por exemplo o alecrim que te dá ainda mais ousadia pode piorar isso então vamos tomar cuidado com o uso do alecrim pra ampliar a percepção e a conexão ok e a gente sempre vai poder usar um eucalipto uma angélica um essopo pra gente poder limpar essa mente limpar esse corpo e com isso a gente deixar as energias fluírem pro nosso sétimo chakra que é o chakra coronário e aí pra quem está ouvindo a gente pra quem ainda não conhece a Doterra está ouvindo essa apresentação pela primeira ou pela segunda vez não tem problema e estiver curioso em saber como que você consegue comprar esses olhos que tem esse diferencial de qualidade que tem esse diferencial de atuação que a gente realmente sente que funciona quando a gente usa você fala com quem convidou você pra essa live se você não for convidado por ninguém se você me segue fala comigo que eu vou te explicar a melhor maneira de você comprar todas as vantagens como é que você pode fazer pra adquirir o seu kit ou os seus olhos individuais tá bom e vou também te explicar todo o programa de recompensa que você pode ter depois de fidelidade de juntar pontos de depois você conseguir olhos de graça aqui lá da terra é bem legal então fala com quem te convidou ou fala comigo diretamente e eu sempre convido você a pensar o que você quer mudar que vida que você quer mudar é a sua é a sua e a da sua família é a sua da sua família das pessoas que te cercam que você ama você quer mudar inteiramente a sua vida o seu futuro eventualmente a maneira como você está vivendo pense um pouquinho nos benefícios que você quer pra você e procura me procura ou procura quem tiver te convidado pra essa live pra você começar a entrar nesse mundo a viver a da terra como eu disse hoje mais cedo a da terra não é uma empresa de olhos essenciais a da terra é uma empresa de mudar estilo de vida é um estilo de vida mais saudável é um estilo de vida de mais bem estar o que a gente está buscando com tudo isso é bem estar bem estar de uma forma natural de uma forma fácil introduzido na nossa rotina aos poucos a gente vai se sentindo melhor muito obrigada e agora eu vou abrir pra gente fazer perguntas tanto no insta quanto aqui no nosso zoom na nossa live qual é o meu canal no youtube Fabi Correia é o meu canal no youtube é só procurar Fabi Correia e você vai ver eu estou pra colocar outros vídeos por enquanto eu só estou conseguindo dar o upload das nossas reuniões das nossas aulas semanais mas é Fabi Correia se você se inscrever e colocar lá no sininho você vai sempre ser avisado quando tiver alguma novidade e voltando pro pessoal do instagram lembrando que essa aula vai ficar gravada depois eu vou disponibilizar lá e aí depois você pode sempre visitar se a gente passa os olhos nos chakras sim a gente pode passar os olhos nos chakras diretamente algumas pessoas gostam de fazer imposição de mãos então você passa o olho essencial nas mãos esfrega uma mão na outra e aí você faz a imposição nos chakras que você está querendo ativar ou suavizar com aquele olho essencial específico eu particularmente prefiro realmente passar e aí eu faço movimentos circulares fico ali massageando aquela região durante uns três minutos até eu sentir que aquele chakra ele está bem trabalhado e passar pro outro ah e uma coisa interessante não resolvam sair usando todos os olhos de uma vez se vocês quiserem harmonizar um determinado chakra ou se vocês quiserem usar um determinado olho essencial que a gente viu aqui que serve pra vários chakras usa um olho por vez pra você ver como é que é aquilo ali na sua na sua vida como é que o seu corpo reage àquele olho essencial então usa aquele olho essencial ali durante alguns dias pra depois você mudar tá bom? se a gente tem às vezes a gente está com dificuldade de chorar pode ser porque a gente tem dificuldade em comunicar as nossas emoções né então uma coisa que pode ser é que fica aqui na garganta porque apesar da garganta a gente está associando a fala a garganta na verdade está associada a nossa comunicação com o mundo exterior então você pode estar com o seu chakra cardíaco e o seu chakra da garganta um pouco bloqueados e com isso você não consegue liberar esse sentimento esse é um palpite obrigada pelas perguntas mais alguma? não olha muito 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 obrigada pela presença de todos vocês e eu espero que a gente possa se encontrar aqui novamente na terça-feira da semana que vem eu estou aqui aceitando sugestões para o tema esse é um tema que eu já tinha falado mas como eu tinha tido tive problema de gravar apresentação e algumas outras pessoas me pediram novamente porque não tinham conseguido assistir eu fiz questão de trazer de novo novamente esse tema para a gente poder conversar sobre os chakras que é um tema tão bacana e que pode trazer tanto bem-estar para a gente tanto equilíbrio para a gente muito obrigada uma boa noite para todo mundo e assim que eu disponibilizar deve ser amanhã no máximo depois de amanhã eu vou avisar que vai estar disponível quando estiver disponível no YouTube tá? Criança com tosse Cris Criança com tosse eu gosto muito de usar para tosse eu não sei se a tosse é seca ou se a tosse é molhada pode usar óleo em criança com tosse? Pode e deve ajuda muito eu uso na minha filha eu gosto muito da nossa mescla do Brie que é a mescla do sistema respiratório às vezes eu coloco uma pontadinha de frankincense porque é um óleo o óleo de olíbano ele é muito bacana até mesmo para tosse seca porque ele é muito bom para asma para bronquite para bronquiolite ele ajuda muito o nosso sistema respiratório com desconfortos relacionados a isso e com a minha pequena que ela tem 4 anos tá? eu já uso com ela há bastante tempo comecei a usar os óleos essenciais com ela antes mesmo dela fazer um ano e com ela ela tem uma aceitação muito boa e quando ela começa se eu pego assim logo no início nos primeiros sintomas dificilmente evolui a gente consegue em um dia no máximo 2 estar controlando essa situação meu canal meu canal do youtube é Fabi Correia Correia sem i tá? Fabi Correia obrigada Rodrigo muito bom o trabalho de vocês também muito bom a gente poder contar com pessoas como você que dão tanta informação boa pra gente bacana pessoal respondi com relação a questão muito importante com relação a criança atenção pra diluição a gente pode eu uso na minha filha passando eu gosto muito de passar na sola dos pés e gosto muito de passar ao longo da coluna vertebral tá? pras questões dela de tosse e tal eu passo no peito e na sola dos pés quando eu tô tratando quando eu tô fortalecendo o sistema imunológico dela eu passo muito na sola dos pés e ao longo da coluna vertebral pra tosse por quê? nos pés a gente tem os maiores poros do nosso corpo e eles atendem muito bem todas as partes todas as nossas terminações nervosas então eu passo na sola dos pés e passo no peito dela pra ficar mais próximo tanto pra ela inalar aquilo ali quanto pra tonificar o pulmãozinho dela, tá? mas lembrando da diluição a diluição a diluição é muito importante porque a pelezinha da criança é muito sensível os olhos são muito poderosos então eu sempre falo faço uma concentração assim de 3% mais ou menos 3% é bem pouquinho tá? Renata se a gente estiver falando ainda de tosse eu uso pra tosse com a minha filha no peito e na sola dos pés tá? e aí no peito já faz a função também de inalação na garganta eu passo só se ela tiver com dor de garganta mesmo mas aí é uma outra composição tá? gosto muito por exemplo de melaleuca quando ela tá reclamando da garganta eu uso em mim também e pra gente é tira e queda de nada de nada Cris beleza pessoal mais alguma coisa? ah Melissa oi de nada imagina maravilha então assim que eu conseguir eu vou disponibilizar no youtube espero eu que no máximo depois de amanhã mas eu vou tá avisando aviso tanto no insta quanto também quem tiver já inscrito no canal puder já se inscrever no canal vai receber a notificação de que tá lá tá bom gente? mais uma vez muito obrigada muito boa noite espero que todo mundo tenha gostado um beijão e até a próxima